Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Rope, Rope, Rope Eu amo essa cultura, como odeia as viaturas Grita Rope, Rope, Rope Rope, Rope, Rope Rimas em 3, 2, 1, tempo A Lili saiu, cê falou que cê tem que ganhar Eu faço minha rima em Vá Lili, cê foi abençoado Na verdade, aqui na batalha, pelo meu pé que você vai ser batizado Essa é a parada, vou rimar aqui no beat, só posso rimar parceiro até de kit 15 anos já foi atravendo pelos males da Gendbeat Hã, hã, realmente 15 anos, ei já tá nos planos E nessa batida cê chacota Até porque mano, isso é 15 anos, vai ser menos de 30 segundos sua derrota Hein, por isso mesmo que você não ganha Você tá ligado nesse verso que é o bastante Até porque mano, eu vim ser protagonista Hoje eu passo nessa pista pra bater desse figurante A Lili saiu, isso é sorte e azar no improvisado A sua sorte foi ela sair, o seu azar foi eu ter ficado Cê tá querendo, né truta? Pega a visão, ô seu arrombado Cê não entende que cê não rima, cê não passa de um fracassado Cê acha que cê tem sorte, mas eu faço minha rima E no final cê tá ligado, né parceiro que eu não tô te delegrindo E no final é porque cê tá comendo um bagulho estranho Só a samambanha lá tá diminuindo Essa aqui é a parada, malucão E no final cê tá ligado que você tá perdido No final você sai fodido No final o freestyle que é mais incompreendido Vai perdido que sua rima ele não tá Cê tá ligado que agora aflora A Lili veio, ela deixou Se prepara que eu boto os dois aqui pra fora, certo? E como eu já mando, nessa rima cê sabe que tá osso Você falou que eu sou fracassado Quero vem falar depois do meu esforço Cê pode ser esforçado ou pode ser só um esboço Cê não sabe, não importa que eu faço rap Hoje cê vai ser meu almoço Cê não entende que cê é filho, faço isso Que eu sou maloqueiro Cê é todo garoto, juventude, você é um almoço Quinze anos, quarenta, eu faço de freestyle Cê tá ligado que é um moleque com talento Cê tem que entender que quando chega nos 21 Eu vou quebrar duas ditéticas ao mesmo tempo Essa aqui é a parada, eu faço freestyle louco e é na batida Quarenta anos de rap, trinta e dois de vida E não consegue encaixar numa batida Se ele não consegue encaixar numa batida Acabo com essa vida, sabe que eu já mando improvisado Como é se ele não encaixar na batida? Se você teve a sua volta e me entregou um pitch errado Fraco, por isso mesmo que eu já te fato Você tá ligado nesse verso improvisado Você ficou triste? A que cê já disse Menor de 15 anos faz você ser aposentado Ele não entregou o pitch errado Cê que pega o pitch errado, mano Tem a essência Por favor, não jogue a culpa dele Da sua própria falta de competência Cê tá entendendo não é meu filho? Pegue a visão, maluco Ouça vacilão Se ele entregou o pitch errado Ele nasceu esperar um segundo A pressa é inimiga da perfeição É a última da primeira fase, certo? Vamos só sintonizar aí pra nós passar uma vibe em foda Vota alto pra dois MC, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Glaubinho Diferentemente Muito barulhos pra quem gostou das rimas do Jordi Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zap Está em favor da legalização, certo? Não, olha, olha, é aquele pedadinho Aquele fumagrita também, mano Tem o fumagru noz que ele tem, mano Só quando legalizar, vou ter uma plantação gigante Passar a fumar o que? Skunk! Só quando legalizar Vou ter uma plantação gigante Passar a fumar o que? Skunk! Wow, 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 wow Você não perdeu, não, não Acabando com a sua vida na batida Entende? No verso que essa pessoa não vai ser compreendida Entende? Que a ima é sem caô O que cê é achar falta de competência porque não te agradou Não, não é porque não me agradou É porque na real ninguém entendeu No final das contas seu freestyle só comprometeu Você se fudeu quando no beat não encaixou Você falou de um ano, mas você também errou Não, também errei Mas eu reconheci isso daí foi que eu sou sensei Olhei o erro do ano e vi que eu também errei Foi nesses erros que eu olhei que eu vim e acertei Não, você não é sensei, por favor, sai, sai Infelizmente truta, seu rap cês vai Você não sabe trutar nem aonde cê cai Você não tem conduta, sua rima é muito fraca Muito bem, cai Mas cê é cuzão, não sei onde eu caí Cê cai aqui no caldeirão Fechou nesse verso, só que a rima é brincadeira Esse é o Kong, fudiu, eu te bate aqui na raseira Cê dá maldade, né filho? Ninguém é perfeito, MC de trap Quando o taru com o Bep rima desse jeito Essa merda, essa patifaria Você não tem freestyle, cê só tem hipocrisia Mas cê tá por ibope Problema é achar que a geração de trap não estuda hip hop Tem que eu, nesse pra eu me matar E qualquer beat cê sabe que eu só vim te degolar Da hora mesmo truta Mas para de ser vacilão Não é só porque você estudou que tem direito de exercer a profissão Cê tá entendendo truta Tá em outro patamar, hip hop é outras fitas Se ponha no seu lugar Barulhos, barulhos pra quem gostou das irmãs do Jorginho Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das irmãs do Zap Zap, próxima fase aí Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das irmãs do Jorginho Próxima fase aí Pra quem gostou das irmãs do Jorginho